Tô com meus manos da racha e na planta safari Juro se eu tô com noros no beat é fly Olha o paypal do meu bando, tem lobo demais Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do bultico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do bultico do Brasil Eu quero ver, eu quero ver Sanker E o que vai escolher? Sanker Se bater, caralho, essa porra é um caldeirão Uou, 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 uou Então vamo rimar, porque eu tô ligado que esse cara deve ser um sem noção Já cansei de te trombar Já foi na aldeia, foi na zil, na leste e até em Cubatão Só que pra mim você não faz provisação Certeza que agora eu vim cortar as asas Na minha frente você é um sem noção Se o assunto é rima eu vim te buscar em casa Porque eu não tô pra brincadeira Vivo a fazer rima e também atravessar minha cidade É que eu atravessei minha cidade Então me atravesse o corpo se tiver necessidade Tô fazendo logo meu freestyle Você não entende que é tudo de improviso? Então pode vir com sua cara de mal Meu freestyle original não é pra arrancar sorriso E quem disse que eu tô sorrindo Cê não disse que eu tava com a cara Que é de mal? Sabe, cê repara agora Mano se fudeu Acho que não entendeu Cê falou que me buscar em casa Tudo bem Só que rimando agora Cê não desempenha Cê não me buscar em casa Porque a grima que é em brasa Cê não hackeou o sistema na qual eu já porto a senha Alô Que eu vim fazer o tocar Eu me faço o seu fim Enquanto o beat já vem Sabe mano eu vou rimando Vou improvisando Acho que as vezes eu não guimo Só que eu confundo a métrica Sabe né mano agora não me enredo Cê não mora na Z.O. Eu vou te fazer um favor Hoje cê vai voltar cedo Só que já tá tarde Você não tá ligado O que eu tô fazendo é o meu improvisado É que eu sou contra o sistema Tão bom pra cena Que o seu sistema me chama como convidado A gente pensa que minha área é fata No final das contas mano é um requisito E eu tô ligado que a senha do sistema É menor do que minha conta Porque só tem 4 dígitos Só tem 4 dígitos Tudo bem só que eu faço mano nessa Cê virou freguês Sua conta tem 4 dígitos Espero que minha bancada tenha mais de 6 Mais Só tem essa rima que é que comporta Da maneira que eu me comporto Mano cê já sabe que hoje eu deixo do rap com a cara torta Tô de 3 mais de 6 Eu já não sei quanto quer Só que pra mim você é otário É porque eu tô rimando logo aqui na fé Eu tenho mais rima do que zero no código binário Você tá ligado que os moleque é enrolado Tô fazendo rap na alameda E já vi que cê não manja de improvisado Se o assunto é zero você é um zero à esquerda Eu sou um zero à esquerda Tudo bem só que riu mano cê sabe Que o verso aqui é cabi Berenas vai com mano agora vai improvisando E você sabe que o do rap bate a nave Não gima Falou até de código binário Aqui esse arrombado Na verdade eu sou um código morse Dando soco e tapo pra emissi que é morçado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Duhempe Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Duhempe Barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Duhempe Cuidado, muito barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Duhempe Certo meu parceiro, é isso Mas tudo que vai Volta É família, cês tão dormindo mas tudo que vai Volta Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E pro rolê animar Só depende de você Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Se é código morse, eu sou um ponto e um traço Eu sou um ponto de exclamação Só que eu nem sabia de pontuação Mas já tinha decorado todos os pontos do busão Então não tem que vir assim Sabe que eu já rimo e nessa que você dá pala É ponto e traço, eu sou travessão Porque eu só vim pra ser o início de fala Ou o final da fala Minha rima aqui vem cê sabe eu não marco toca Eu nem tô de toca Mas quem tá o oponente que hoje quando vê o Breno Se mano, só fecha a boca Mano, na verdade eu não vim fechar a boca Sua ideia é muito louca, sua voz é rouca e muito ruim Na verdade mano, eu não sou exclamação Eu sou interrogação, como que ele rima assim? Ai, você tá ligado, eu não manjo de busão Também não curto você de gracinha Sabe porque o busão não é minha direção Porque desde que eu sou humano, nunca gostei de andar na linha E nem de mandar a rima certa Entender o que eu faço nesse instante? Só um ponto de exclamação e de interrogação No mesmo tempo que cê pergunta, vê quanto que eu sou interessante Ou quanto que tem a pante? Sem maldade sabe que eu rima agora que você é um animal Cê não tem ponto de exclamação Só porque aumenta sua voz pra mandar rima no final Na verdade não preciso logo aumentar minha voz Só aumento o meu nível no quesito improvisado Eu sou um artista com o meu ponto de vista E em vista tá um ponto de vista abandonado Onde não vem aquele auxílio Onde eles chamam de ocupação Pra vocês deve ser um ponto abandonado Pra mim ele é acolhido por amor de coração Por amor de coração mas você foi vacilão A gente não precisa de auxílio emergencial Na verdade pro pobre que faça fome A gente precisa de um domicílio habitual A erro O meu passo é sobrenatural Tipo um santo que baixa Faz a loa dizer igreja mas o santo não baixa Pra você ver como o Breno é pesado na faixa Na verdade não você é Não é pesado na faixa Porque no freestyle você não faz a poesia Auxílio emergencial pra mim não é legal Pra mim o fundamental é um auxílio empatia Onde a gente começa a olhar pro outro Tô fazendo rima por aqui tô na moral E na onde vê que tem morador na rua Não é só um morador É um crime estadual Penseu! Penseu! Tchau! E se odeia o Bolsonaro Levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu odeia o Bolsonaro Levanta sua mão pro ar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu tô ligado que pra mim é importante Esse debate aqui na frente Mas cancelo esse papo do rap pra presidente Porque eu sou eficiente no papo de MC Eu não vim fazer promessa Vou matar eu vim cumprir Igual toda promessa Que fala que vai cumprir E não dima a beça O Lula e o Bolsonaro eu sei que é foda E eu falo pra tu, mas com o mesmo dedo de ou Vou ter na urna hoje eu mando você tomar no cu Você manda eu tomar no cu É falta de experiência E agora você tira o dedo do copo e bota a mão na consciência Essa aqui é a neguada Você não entende? Não queira seja menos Aqui não é Lula e o Bolsonaro A batalha é do rap e Brenos Então por que você veio defendendo uma pauta na sua primeira volta? Agora que jogar o jogo contra mim eu fiquei na revolta Mas calma que aqui eu tô tranquilo Sabe né mano que agora eu te espanco Sem papo de auxílio de 600 conto Você perde a batalha e chora no 600 canto Não, não é 600 canto que eu faço rima nela e eu me peguei Não importa se eu choro em 600 canto No mesmo que eu chorei é o mesmo que eu rimei Você tá ligado mano que eu tô na trajetória E eu chorei foi de orgulho Fazendo barulho e ganhando a vitória Ganhando a vitória mas eu sou sensei Você falou que chorou também chorei Só que rimando você sabe não sou um princípio E antes muito menos sensei Muito menos um rei Só que todas as rimas que eu coloquei O mar de lágrimas que eu cruei Hoje em dia eu tirei onda mas nem esturpei Na verdade você não surfou Eu sou pinguim com rima rara Você tá surfando na onda de gelo O apelo é eu sapateando na cara Eu faço rima Nessa eu tô sem limite Então dá um break e olha pro do rap Se eu sou pinguim me chame com fit Se é um pinguim causa o seu fim É um pinguim de Madagascar Só que na verdade seu refrão é chiclete É chiclete então manda mascar É um pinguim de Madagascar Você tem vontade de voltar com a sua goma Já tá tarde hoje É um pinguim de Madagascar 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 É um pinguim de Madagascar